Deixa eu só mandar um abraço rápido, porque senão acabo esquecendo, mandar um abraço para o Robinho, o pessoal da Uninter toda. Uninter, alô Uninter, até ele abraço. Feliz Natal, feliz Natal. Isso, o pessoal da Secret of Essence também, o Claudio Muniz, a filha dele, que cuida todo mundo, a galera toda. Feliz Natal. E o pessoal da Endoscopy, da clínica Endoscopy, também o doutor Marcos, a doutora Luciana. Doutor Marcos, doutora Luciana, um abraço, feliz Natal, feliz Natal. Isso, não esqueça, tá, e foi um grande ano, e obrigado pela parceria aqui no programa. Muito obrigado. Enfim, e um dos detalhes legais do programa, que mais me orgulha aqui da equipe, é a gente ser eclético, né, cara? Aqui a gente não tem essa conversa que é da religião A, da religião B, aqui todo mundo é música, todo mundo é paixão, todo mundo é amor, todo mundo é... Aberto a todos os segmentos musicais. A gente é, aqui vale tudo, o importante é ser música. No primeiro programa do ano, nós vamos ter também um cantor gospel. Maravilha. Aqui aberto a todos os segmentos musicais. Graças a Deus. Canta, Jader. Vamos, tarde de te ver. Eu nunca soube dizer Tudo que eu sinto quando penso em você Eu olho a chuva aqui, insisto em lembrar que você não está aqui Só a vontade de te ver Se eu saio às ruas pra tentar te achar Me perco nas esquinas a te procurar Quanta saudade e tanta coisa dizer Mas você não está aqui Só a vontade de te ver Tanto tempo sozinho Querendo te tocar mais uma vez Um sonho que se perde A cidade que anoitece A chuva que te pede pra botar Em passos lentos Em passos lentos com saudade olhar Vitrines, luzes só pra imaginar O teu abraço, teu corpo no meu Mas você não está aqui Só a vontade de te ver Tanto tempo sozinho Querendo te tocar mais uma vez Querendo te tocar mais uma vez Um sonho que se perde A cidade que anoitece A cidade que anoitece A chuva que te pede pra botar Em passos lentos com saudade olhar Vitrines, luzes só pra imaginar O teu abraço, teu corpo no meu Mas você não está aqui Só a vontade de te ver Vontade de te ver Valeu Carlos, valeu Tamo junto